Quando encontramos alguém que realmente é compatível com a gente, não precisamos mudar quase nada. Mudamos defeitos porque vamos tendo consciência deles de forma natural, mas a nossa estrutura básica, os nossos valores, o nosso caráter são mantidos e admirados pelo outro. Os nossos defeitos são suportáveis, não incomodam, não perturbam. Quando encontramos alguém realmente pra gente, quando tudo se encaixa perfeitamente, as coisas são fáceis e naturais, a vivência é leve e feliz. Pode haver brigas, algumas demandas, discussões, mas tudo facilmente resolvível. Se você está numa relação que quanto mais você muda, mais precisa mudar, que por mais que você faça, não agrada o outro, que você precisa ser quem você não é pra tentar ser aceito, acabe com isso já, antes que o sofrimento te destrua e destrua as suas chances de ter, um relacionamento realmente bom. Entre com calma nas relações, repare nos sinais e não abaixe o seu valor para ser aceito.